BBB 23, Deserto cria tática para vencer de sorte no Bate e Volta. Com duas sisters já no paredão do BBB 23, Globo, as integrantes do quarto deserto estão criando estratégias para salvar alguém da Berlinda. Amanda e Aline Wierley foram emparedadas ao serem enviadas para o castigo do monstro por Cesar Black, o anjo. Com a perspectiva de uma prova Bate e Volta, Amanda e Larissa tentaram relembrar todos os números que já foram premiados em outras provas. A tática é escolher, em um desafio de sorte, apenas números que nunca foram sorteados. Larissa, para o Bate e Volta de hoje. No último Bate e Volta, foi 2, 6, 9 e 10. Depois ele foi no 12.